Bom dia meu amor. E eu estou aqui. Bom dia. Bom dia. Vamos comer? Vamos. O que você vai fazer hoje? Gente, o vídeo é rápido hoje. Fazer o... Porque a gente está sem feijão pronto. Fazer o feijão. Fazer o feijão bem gostoso. Feijão branco temperado. Olha gente, o que é isso? Borra de café. Você vai triturar o alho. Nossa, é só uma leve cortada. Isso aqui é o que amor? Carne seca. Carne seca. Isso aqui? Beiple. E isso aqui? Palabresa. Isso aqui? Quanto e ceboleta. E seca ainda. Você vai fazendo uma panela de pressão tradicional? Isso. Mini feijoada, né? Limitação barata. Falta muita coisa com feijão. E eu vou pegar na mão. Isso daqui, ó. Isso aí é feijão temperado. Feijão temperado é muito gostoso. Principalmente esse feijão aí, ó. Esse feijão branco. Ai, a gente é esse feijão, né? Então, uma cebola fatiada. Mano, duas cebolas. Uma cabeça de alho. Linguiça bacon. Cote barley seca. Cueco, ceboleta. Cueco, ceboleta. E feijão. Vai dar um leve sabor. Aqui é o que? Cebolinha? É. Panela, você vai colocar. Colocou azeite. Colocou azeite. Deixa eu pegar meu chinelo que vai ficar de calça. Azeite. Coloca... Calda de galinha, calda de pinó, de carne. Isso aí é de galinha ou de carne? Isso aqui é de galinha. É o que tem. Não é de galinha mesmo. Tá ótimo. Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Esse é de carne. Aqui é tempero nordeste. Eu amo esse tempero, gente. Amo. Vai botar a pimenta? Não. Tá. O alho. Deixa eu dourar um pouquinho. Aham. E o caldinho tá lindo. Opa. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Você vai pôr agora a linguiça, né? Isso. Agora você vai pôr? Bacon. Bacon. Hummm. Olha o cheiro. O cheiro do bacon não tem como, né? É. Tem bom mesmo. É. Hummm. Tem que ir baiano. Só um pouquinho. É, que esse aí é arvijudo. Olha o barulhinho de comida gostosa. Hummm. A cebola. A cebola. A cebola você deixou em cortes grandes? É. Porque aí no feijão ela vai pegar mais do sabor. Senão vai ficar muito... Depois que o feijão estiver pronto, no caso, você tempera novamente? Eu vou sentir o sabor. Então eu vou colocar sal, porque a carne cebola já tá no sal. Hummm. Quando ele estiver pronto, eu vou experimentar se precisar de sal, mas no tempero eu coloco. Não sei não. Mas geralmente eu posso colocar mais queima, mais um pouco de alho e não colocar só uma refogada de alho. Cuidado pra você não cair. Bolinha! Gente, é um olho na comida e a outra na gata. Agora a carne seca. Ah, a carne seca. E quem vai almoçar com a gente hoje aqui? Fala. Eu não tô sabendo de nada. Não tinha perguntado. Chamei ninguém não. Não quero ninguém aqui em casa não. Os 700. Ah, tá. É muita gente. É? Será que o feijão vai dar? Coração de mãe, sempre cabe mais um, né? 700. 700, gente. 700, gente. Uhuuu. Então vamos de feijão temperado. Isso, feijão. Então vou botar mais água aqui, gente. Que aí a gente consegue dividir pra todo mundo. Nem que seja uma colherzinha, né? São duas linguiças, 200 gramas de bacon e 200 gramas de carne seca. Pra um quilo de feijão. Ah, tá. Duas cebolas, uma cabeça de alho. Você usou só uma cabeça de alho? Que milagre foi esse? Primeiro, depois, tudo bem. Ah, logo. Gente, ele ama alho. Ama. Ama alho e coentro. Aí um molho de coentro e um de cebolinha. Você não gosta, né? Olha, gente. Cortes brutos. Eita, 700. Que delícia, hein? Quer mais ser especial do que aqui no nosso canal? Que toda vez que a gente bate uma meta de 100 em 100, a gente comemora com vocês. Poxa, que maravilha. Quem dera. A gente engorda e vocês engordam juntos. Ah, é. Hummm. A gente tá cheirando, viu? Tá cheirando. Aí, vocês gostam desse feijão temperado? E o que que vocês colocariam a mais nessa receita que vocês gostam? Páprica. Páprica, feijão? Sei lá. Manjericão. Às vezes eu coloco. Às vezes eu coloco. Tem louro embaixo. Vai colocar quantas reisinhas de louro? Três. Três pãozinhos. Louro é bom, viu? Louro é muito bom. A saúde é muito bom. Olha que ela vai refogando aqui. Uhum. Parece chocolate. Já tem arroz pronto, né? Já tem arrozinho. Não precisa de... Não precisa de acompanhamento. É. Verdade. Mas eu gosto de botar um arrozinho. Isso aqui é sozinho. É, ele gosta. Ele bota só coentro. O acompanhamento, isso aqui é uma gelada. Isso, uma geladinha. Uma gelada. E tá calor hoje. Agora o feijão, né? Agora o tempero. Qual o tempero? Ah, o sazon. Sazon. É o teste. Duas? É. Não tem um sazon de feijão não, amor? Acabou? Acabou. Falta. Agora mexe, 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 mexe. Quanto tempo na pressão? Vamos começar um... Shhh, 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 shhh. 40 minutos, 40 segundos. Agora você vai botar mais água ou... Ah, vai perder? Então daqui a pouco a gente miste. Pronto, voltamos. Pronto, voltamos. Com o coenço. Com o coenço. Tá bom. Tá bom o sal? Uhum. Nossa, tá bom pra caraca. Essa parte foi. Finito. Vai tá no... Praquinho. É só comer. Hum, deixa eu comer. Ai, que delícia. Gente, olha essa cena. Que delícia. Olha como é que ficou. Eu coloquei um pouquinho de arroz pra mim, porque feijão... Só feijão não consigo comer. E aquele dali é o prato de Daniel. Olha que delícia. Olha, bastante linguiça, bastante carne. Por isso que não precisa de acompanhamento. Como falam, mistura, né? Bacon, carne e linguiça. Isso. E a gente tá morrendo de fome. A linguiça tá... Eu coloquei pimenta calabresa no meu. Uhum. Ele gosta de pimenta. E agora é correr pro abraço. Falar na boca, mas... Hã? Vamos ver. O cheiro tá muito bom. É, né? O Daniel tá até calminho, gente. De tanta fome que ele tá. Então, ó. Mais uma receita aqui pro nosso canal. Agora ele vai experimentar. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Ficou bom. Ficou, né? Ficou bom. Compartilha com as outras famílias. Pra gente crescer cada vez mais. E a gente tá saboreando essas delícias aqui com vocês. Espero que vocês... É uma imitação de fisco. Aham. É uma imitação de feijoada barata, né? Assim... Feijoada a gente não usa esse feijão. Usa o ouro. O preto. Mas esse feijão branco aqui, ele dá um sabor diferente na... Com a mistura da carne, com a linguiça. Fica muito bom. Fica, né? Fica muito bom. Uma costelinha de pulpo. Ficaria 100%. Como a gente não tem uma gelada loira, a gente tem uma gelada morena. Um... Gás. Tá cedo ainda pra começar. Se gostou, deixa o like, compartilha e ó... Vamos nessa. Um abraço, um beijo, uma penta na cara e uma mordida. Tchau.